As pessoas desarmamentistas, elas acham que o mundo vai ser melhor sem arma. Então, vamos imaginar o mundo sem arma. Vamos imaginar aqui. Acabaram as armas de fogo no mundo. Ninguém mais tem. Ninguém. A violência acaba por conta disso? Não. Porque a violência é intrínseca ao ser humano. Não é o fator arma. Além do que outros objetos vão continuar existindo. Faca, explosivo, gasolina, carro, etc. E aí, você nesse mundo sem arma de fogo, a violência não acabando, o que vai acontecer? Os grupos mais fracos, os grupos menores. O cara que é mais baixo, a mulher que é mais baixa, o senhor de idade, o senhor de idade. Esses grupos vão ficar na mão dos grupos mais numerosos, que têm mais capacidade de força e mais violência. E não é assim que uma sociedade funciona. E eu não consigo culpar uma pessoa pela característica física dela. Eu não posso apontar para uma mulher e dizer que ela foi assaltada porque ela é pequena e franzina. Não posso fazer isso. Ela não tem escolha sobre isso. Penso que ela deveria poder se importar uma arma de fogo para ela poder se sentir igual. para ter a garantia de que nesse tipo de situação que eu exemplifiquei, do vídeo que eu postei na rua, para que ela possa ser essa pessoa caso necessite. Porque a insegurança que nós vivemos hoje é gigantesca. Como que você fala para uma mulher que ela não pode portar uma arma de fogo? Como que você fala que ela não pode utilizar o melhor objeto do mundo para realizar a equalização de força, para realizar a neutralização de uma ameaça? Como que você vai falar para essa pessoa que ela não pode fazer isso, né? E aí você tira a arma de fogo dessa situação como eu exemplifiquei, a mulher teria sido sequestrada, tudo de ruim teria acontecido. Agora quando você coloca uma pistola na mão dessa mulher, as coisas ficam diferentes.